E aí galera, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Miss Hunter e esse é o novo vídeo do canal Bom, no vídeo de hoje, gente, é mais um bate-papo, um pouco desabafo e um pouco de conselho pra vocês Sobre o que tá acontecendo na minha vida Vou explicar pra vocês um pouquinho desse meu sumiço Falar um pouco pra vocês como que tá sendo algumas coisas que estão acontecendo Dar dicas também pra vocês E falar sobre como que vai ser o destino do canal, das minhas redes sociais Se eu vou continuar aqui no YouTube ou não Enfim, então quero começar um pouco mais sobre isso, tá? Bom, mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Se não for inscrito, curta o vídeo também se você gostar desse tipo de conteúdo E coloca nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, tá bom? Bom, então, sem enrolação, vamos começar o vídeo Bom, gente, então vamos lá Vou contar pra vocês o que anda acontecendo na minha vida nesses últimos meses Bom, gente, quem me acompanha desde o começo sabe que tudo começou por conta do trabalho na pizzaria Que eu trabalhei lá e que a pessoa não me pagou, ficou me devendo Enfim, e por conta disso eu tive que arrumar um trabalho de carteira assinada o mais rápido possível Pra poder conseguir me manter Porque depois da pizzaria eu fiquei muito ferrada financeiramente E eu tava trabalhando na pizzaria Já tinha falado pra vocês em alguns vídeos, mas vou falar de novo Que eu tinha trabalhado na pizzaria à noite porque eu queria trabalhar à noite Pra de manhã ter tempo pra poder fazer meus conteúdos, fazer meus vídeos e tudo mais O primeiro mês começou a dar certo, né? Tava dando certo Eu tinha escolhido receber por mês, então eu achei que não ia acontecer nada Achei que ia receber tudo certinho Que eu ia receber o meu salário e tudo mais, ia ficar legal Mas não foi nada disso Tem vídeos aqui explicando o que aconteceu na pizzaria Os calotes que eu tomei Então eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês ficarem por dentro de toda a situação Mas eu vou resumir mais ou menos aqui a história Mas se você quiser saber da história completa O vídeo eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá? Passou-se o primeiro mês Não me pagou, também teve o segundo mês que não me pagou também Enfim, então isso acabou me ferrando Porque eu estava gastando dinheiro pra ir trabalhar do que realmente receber Se é que vocês me entendem, né? Enfim, então eu tive que arrumar um trabalho rápido Esse meu plano de trabalhar sem ser carteira assinada foi um erro Não foi basicamente culpa minha, né? Porque era um plano inicial que eu queria, mas eu acabei caindo Pra pior pessoa pra trabalhar, então eu me ferrei Fazer o quê? Uma escolha que eu acabei me ferrando Então eu tive que trabalhar de CNT E aí eu consegui um trabalho de extra no Natal Que também pra mim era muito bom Até porque eu não queria me prender a um trabalho de carteira assinada Mas a gente sabe que extra no Natal a gente só consegue no final do ano Não existe trabalho de extra a toda hora Aí eu acabei ficando como extra E queria ser efetivada pra poder ganhar dinheiro, claro Até porque eu estava precisando muito trabalhar E aí acabou que eu fui efetivada Fui efetivada em janeiro, só que em janeiro também aconteceu o corte químico Então depois do corte químico eu acabei ficando com vergonha de continuar trabalhando Porque eu não estava me sentindo bonita, eu não estava me sentindo bem Então eu acabei pedindo demissão Então aí a gente acabou voltando a estacar zero Só que hoje em dia eu vejo de um outro modo Quando eu estava perto de acabar o contrato de extra Eles já me falaram que eu seria efetivada Só que eu já não estava gostando do trabalho As pessoas de lá eram muito ignorantes A tal é muito cansativo, gente Trabalhar em shopping é muito cansativo Puxado, principalmente no final de ano Mas eu acredito que seja em qualquer lugar Qualquer lugar é puxado trabalhar no final do ano E as pessoas eram muito ignorantes É normal você ser ignorante Ignorante em aspas É normal você ficar estressado no final do ano Porque é muita demanda pra uma pessoa só A gente sabia que era a ignorância mesmo As pessoas, provas da equipe que eu fiquei Eram ignorantes com todo mundo Era insuportável trabalhar Ou ia trabalhar chorando Aí eu pedi pra Deus uma sabedoria Eu pedi pra Deus Falei, Deus me dá um sinal se for pra mim ficar ou não Porque eu não estou feliz Me dá um sinal se é pra me sair ou não Porque eu preciso trabalhar Eu pedi muito sinal pra Deus E ele me deu vários sinais possíveis e impossíveis Pra poder sair Só que eu continuei mesmo assim E acabei aceitando ser efetivada E aí, um outro sinal que Deus me deu Foi o corte químico Assim, gente, agora eu o vejo dessa forma Quando eu tive o corte químico Eu fiquei completamente arrasada e péssima Mas depois que eu parei pra pensar Eu falei, cara, o corte químico realmente foi um sinal grande que Deus me deu Que era pra realmente eu sair Aconteceu Eu saí E não me arrependo, gente Porque o trabalho ruim que eu tava Eu acho que foi o pior trabalho que eu tive Porque o primeiro trabalho que eu achei que era ruim Era o de fast food Foi o primeiro trabalho, né? Mas Esse dia de Natal foi o pior de todos, gente E olha que eu fiquei só um mês Imagina se eu tivesse ficado mais Eu teria me jogado da ponte que o Niterói Não me engano Eu acabei saindo desse fast fashion Acho que depois de umas duas semanas Quase um mês Fui chamada pra uma entrevista E um trabalho que eu queria muito trabalhar Acabei passando na entrevista E comecei a trabalhar lá Um trabalho que eu me identifico Que eu gosto Mas que exige muito psicológico também Porque esse é um trabalho diferente Um trabalho com meta Então quando a gente trabalha com meta A gente fica cansado psicologicamente e fisicamente Então é por isso até que eu tô um pouco sumida Por conta disso Agora que eu tô me acostumando com isso Na verdade Tô me acostumando com qual a meta, né? Porque fazia tempo que eu não trabalhava mais assim E tô me adaptando legal Então por isso que eu fiquei bastante tempo sumida Eu priorizei passando a experiência Nesse lugar que eu tô trabalhando Que é um lugar que eu gosto Mas que exige muito esforço seu E também priorizei estudar Porque aí a gente vai vir à parte de cabeleireira, né? Como vocês sabem também Eu tava trabalhando como cabeleireira domicílio Só que quando eu fui extra-natal Acabei deixando um pouco de lado O trabalho de cabeleireira domicílio Porque até então eu ainda não estava ganhando dinheiro O suficiente pra me manter Só trabalhando como cabeleireira E eu não quero abrir um salão pra mim Nem nada disso Eu quero trabalhar como alguém E salão Eu tenho um salão que eu quero muito trabalhar Que é meu sonho trabalhar Mas eu nunca vou falar pra vocês Eu posso até falar um dia Mas por enquanto como é um sonho Que eu não sei se vou realizar Não sei como é que vai ser Até porque eu não sei como é que eu vou pensar daqui pra frente Que eu sempre mudo de opinião Toda hora eu mudo de ideia Então eu não sei se O que eu quero hoje É o que eu vou querer amanhã Então eu não sei como que vai ser Esse pensamento que eu tô agora Então por isso que eu não vou falar Que salão que eu quero muito trabalhar Eu estou mentalmente pensando positivo Que eu vou conseguir Se eu conseguir Claro que vocês vão saber, né, gente? Mas por enquanto é isso que eu quero Eu quero trabalhar nesse salão Só que por enquanto Eu ainda não vou Não sei se eu vou Porque eu não tenho experiência Eu tive que dar uma parada por conta do trabalho Eu tenho que terminar também esse curso Que eu tava fazendo Então tem muita coisa por trás Então eu tô com muita coisa na cabeça Então eu tenho O meu trabalho Que é um trabalho com meta Tá exigindo muito trabalho físico e psicológico É um curso que eu tenho que terminar De cabeleireira Pra poder também me formar Como cabeleireira Percebi que eu tenho muito ainda O que aprender Porque é muita coisa que a gente aprende E você tem que prestar muita atenção, sabe? Então eu tenho muito o que aprender ainda Muito mesmo Até porque eu não quero fazer o que fizeram comigo Que foi o curso químico Vocês já sabem disso Quem me acompanha aqui já sabe E esse salão que eu quero muito trabalhar Mas que eu ainda não tenho A qualificação necessária pra trabalhar ali Mas eu sei que se eu batalhar muito Eu sei que um dia eu vou conseguir Mas por enquanto ainda é só um sonho Que possa ser, que se torne realidade Mas também vai depender muito de mim Porque vai depender se é isso realmente que eu quero Eu estou disposta a abrir mão de algumas coisas Pra trabalhar ali Enfim, é tudo, tudo Tudo é uma coisa que fica na minha cabeça Enfim, gente É muito complexo falar sobre isso agora Eu poderia ter começado a atender domicílio Como eu estava fazendo? Eu poderia Mas só que ainda não estava sendo rentável pra mim Então eu preferi procurar um trabalho de CLT E agora eu estou me dedicando ao trabalho de CLT E agora essa nova fase é o quê? Eu tentar conciliar o meu canal no YouTube Com o trabalho Não é difícil fazer isso, gente É muito fácil Só que eu tenho que abrir mão de sair Então já vem outra coisa na minha cabeça também Por quê? Pra eu fazer vídeo aqui pro YouTube Eu tenho que tirar um dia da minha folga Pra poder fazer Só que quando eu faço Eu geralmente faço um vídeo Só que eu tenho que aprender a fazer dois, três E deixar gravado e já ir editado pra sair Quando eu não poder gravar Ou quando eu quiser sair Só que eu não estava conseguindo Eu estava sendo um pouco irresponsável Eu confesso pra você, gente Eu fui um pouco irresponsável com o canal E eu não posso Porque se eu quero trabalhar com o canal um dia Se eu quero trabalhar com as redes sociais um dia Eu tenho que ter responsabilidade como um trabalho Eu ainda não ganho dinheiro aqui Não ganho E tá muito longe de eu conseguir ganhar Pode ser que amanhã comece a ganhar Tomara Tomara que comece Mas também não sei Eu não sei qual o destino Fui irresponsável também Eu tenho que começar a me programar Pra gravar vídeo E pra sair Porque eu estou trabalhando Tipo assim Dá pra eu conciliar meu canal do YouTube Com o meu trabalho E com o meu curso E com o meu problema Só que eu tenho que me programar Eu tenho que abrir mão um dia de sair Pra poder fazer vídeo E eu vou consertar isso Eu tenho que aprender a ser responsável Porque se eu não for responsável agora Com o meu canal Sem ele ser monetizado Sem ele ser rentável Como que eu vou manter isso Isso depois que ele crescer Então eu tenho que ser responsável A partir de agora Bom, enfim Eu tenho muita coisa Pra falar pra vocês, gente Sobre essa minha nova fase Tô pensando em gravar um vlog do meu dia Comente se vocês querem um vlog Quero também dar dica pra vocês De primeiro emprego Porque eu acho que Eu tenho que dar mais dicas Sobre isso também Muita coisa mudou O trabalho de CRT Desde o meu primeiro emprego Então também quero falar um pouco Com vocês também sobre isso Mas tenho certeza Que vai dar tudo certo E eu espero que Vocês estejam comigo Nessa nova jornada Bom, gente Então foi esse meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aí O que vocês querem ver aqui no canal Se vocês querem que eu faça vlog Eu tô pensando em fazer vlog Bom, gente Então é isso Eu vou ficando por aqui Não deixem de se inscrever no canal Se não for inscrito E se vocês gostarem de mim Não deixem de ver isso aqui Nas minhas redes sociais Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau